E aí meus queridos seguinte como eu prometi para vocês hoje é dia de pvp tá hoje domingo é sexta-feira mas já é três da manhã o pvp abre duas da madrugada e vai até nove provavelmente nove horas da manhã vou tá dormindo então tem gravar agora eu vou fazer o seguinte eu vou gravar aqui algumas frutas ó infinites básicos aqui tá dizendo que skill básica infinito é cara eu acho que isso é o normal né porque isso que o básico é isso que o básico 501 ponte switch ban automático ok então tem que fazer pontos para mim poder banir é aparentemente sim tá depois a gente descobre ainda que a gente não tem esses pontos vamos lá então pessoal time que eu que eu consegui usar hoje que eu já fiz algumas notícias que eu fui ver estava aberto e acabei fazendo então o time que eu me dei melhor e aí é sorte também nem depende tanto de mim é esse aqui ó e como sempre né gente nunca larga tiranitar Haldor Oi e aí o terceiro aqui manos eu vou colocar uma outra isso pô faltou o Pikachu acho que vou tentar uma estratégia diferente agora eu acho que eu vou fazer assim ó meus queridos vamos fazer assim eu vou tentar uma estratégia que me ver o que que acontece vamos ver ó o cara o cara já vai fazer o que que eu tô falando para vocês o que que acontece acontece aqui meus queridos o pessoal coloca a garde boir para dar confusão e coloca o alakazam para petrificar eu vou levar o raio porque ele diminui a resistência a imunidade a controle eu acho que vai ficar desse jeito aqui mesmo e vai ficar desse jeito e mexe tá ok não ver o que que mais que ele trouxe ele trouxe um pouco mais diferente de mim o servidor 13 eu não vou mexer em nada acho que vou deixar assim mesmo é tá bom essa formação vou confirmar aqui ó ele confirmou também eu levei o raio chupa me testar uma coisa eu quero testar se se a resistência no caso a controle que ele tira se eu acho que vai funcionar tão bem vamos ver ó ó ó e o meu aqui foi logo os atos né tá vou bater então posso demorar é atacar né tá os hábitos aqui eu vou atacar quem eu vou atacar isso aqui mesmo a cala eu vou atacar a letivari que aí não pode botar em mim isso e tá agora a gente tá com um pequeno probleminha né e agora meu Raul que ataca é meu meu Raul que tava confuso infelizmente a nossa cadeia ruído ele já o tomam e aí ó ele deu mais sorte é que eu falei para vocês tudo nesse jogo é sorte mano se ele tiver mais sorte vai funcionar agora dessa vez eu consegui congelar o consegui é deixar o bichinho dele ali encantado nossa ele paralisou três manas aí é velho bad né e tá finalmente a gente voltou para a play o bicho dele aqui voltar acho que não mata ninguém não eu acho o mesmo é matar não mata não ela casando ele a mano silenciou meu Raul da meu Raul não vai conseguir botar nessa bagaça não é esse jogo é muito sorte mano muito sorte mesmo tem coisa que a gente não controla tipo real mesmo não tem como eu falei tipo isso por exemplo eu não posso dar útil cara eu posso fazer nada só isso que o básico e aí né e eu devo ir dele ele tá vivona e aí e agora ele morre porque o Dragonite ele pode estar nossa primeira vez que eu acho que consegui um cara eu não vi diferença não viu esse negócio de levar o raio aqui para diminuir a imunidade e controle da galera teve eu vou mostrar para vocês não vi diferença não é que eu vou voltar lá só para vocês dar uma olhada eu teoricamente é isso aqui que a gente tá querendo fazer ó e o cachorro e aqui meus queridos e falar o curte e reduz ao inimigos imunidade a controle vamos tentar mais uma vez para ver se vai pegar que a outra vez e isso é muita sorte quando depende de quem ainda devo ir vai encantar depende que uma lancas não vai verificar isso aqui eu acho que vai além de questão de habilidade a contar com a sorte demais nesse jogo ele é igual os Pokémon que a gente é esse cara é meu servidor e no meu servidor não ganhei não ele é do outro servidor e vamos lá né e e tiranitar haldor poderia levar o eletivire também né o bom o motres o motres que eu levei não o que eu vou levar assim e aí ele já vem com o time elétrico ali ó e tá vamos tentar de novo não mano tô clicando uns bichos nada a ver aqui e aí esse aqui vamos tentar com o picacho de novo para ver se rola se não rolar a gente leva o pichinho nossa ele ele veio com o combo completo aqui ó e como completinho é o que todo mundo tá usando em geral eles não usam muito esse aqui não ó Magnezone e em geral eles não usam e eu vou começar a ganhar no ult do raicou do raicou esse nossa eu vou começar ele vai começar com quatro ult mano aí ó quem que ficou controlado foi o Pikachu é ó de fato eu acho que o Pikachu não tá rolando não viu meus queridos esse bagulho dele se a parada lá não tá funcionando do jeito que a gente pensou já paralisou meus ávidos e aí eu não posso tá o cara lá verdade e aí e o Raul também tá paralisado dois que não pode ajudar já a gente vai a gente consegue matar sapos não morreu agora vai morrer isso aqui ó certinho vai morrer esses dois é estranho de levar o Pikachu não rolou era melhor ter levado o boom ela te vai E aí E aí E aí é caramba ela casa eu até agora não consegui controle sobre ele e vocês verem como é que é sorte né Tipo e não conseguiu E aí E aí é não tá compensando viu pessoal e o Alakazam até agora encantado e vamos tentar mais uma aqui e essa do Pikachu não rola E aí e não pelo menos peraí deixa eu tirei ele ali da da formação para mim não pega ele errado é porque tipo só se ele não dá mas foi duas vezes que a gente tentou fazer e ele não 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 funcionou o negócio direito então eu acho que é realmente é porque ele tá o gado mesmo e ó achou um cara aqui e em 300 pontos esse maluco E aí a gente vai fazer sim esse 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 a negócio de ó e Tchau e oi e oi e aí eu quero depoir pronto E aí ó ele já tá com não sei se vai de Caesar não sei a menor ideia o levelet vai ele alakazam E aí os atos isso eu só vou colocar assim ó e aí E aí e depende né se ele pôr um cícero ali a gente tem que mudar a ordem aqui da galera e ele até agora não escolheu nenhum e ele trouxe o cícero de fato tá então a gente tem que mudar aqui um pouco rolê e você lá para trás acho que assim tá bom e é assim tá bom vai cagar na água não me lembro deles cargou na hora que não e outros também vocês viram ali e também que vai ficar isso aqui então é engraçado agora que eu tô vendo ele não tô chegando eu vou ir e não trouxe gravar de colher e agora mano todos esses são pesados tá congelou Alakazam vamos botar aqui o fogo aqui também o entender aqui para já matar essa galera já matamos a galera aqui agora vamos partir para o agro ok eu já tô com três com ult aqui ó e agora vai dar um bufizinho né que dá aquela defesa básica aqui para o meu time o que eu vou botar ali no beck e o sensor fez a nossa parte ali tá copado gente é bom demais ó consegui matar o cargonal sem ficar congelado eu vou botar ali no beck também é tá vendo que é sorte pessoal esse jogo é muito sorte mano não tem como você falar igual tem uma estratégia vou usar esse tipo de novo mas eu acho que é muita sorte isso é isso pessoal esse é um vídeo obviamente eu vou ficar jogando mais de vocês mas vou separar em partes para a gente ter mais conteúdos amanhã vai sair mais vídeo de pvp é só vocês acompanharem é isso aí tchau pessoal